MCGEME É o Felipe do Litoral, baby Ela já passou o Bax, nós vai representar Convidou essa amiga, putaria vai rolar Simbando pra você, tá que nós vai te machucar Piranha safada, gosta de apanhar Pede tapar na bunda até o dia clarear Então solta o play verde e a putaria vai rolar Me fode, me fode, vai Me fode, filha da puta Bota na minha buceta Batendo na minha bunda Me fode, me fode Me fode, filha da puta Bota na minha buceta Batendo na minha bunda Me fode, me fode, vai Me fode, filha da puta Bota na minha buceta Batendo na minha bunda Me fode, me fode Me fode, filha da puta Bota na minha buceta Batendo na minha buceta Olha só, olha só, puta da voz gozando Ela me olha e me perde de praia Abucada! trade podcasts Mi forte! Filha da puta клиha da puta Botar na minha buceta Batando na minha bunda Mi forte faz Mi forte filha da puta Botar na minha buceta Batendo na minha bunda dedu especie Ela já passou o vax, nós vai representar Convidou essa amiga, a putaria vai rolar Simpando pra você, tá que nós vai te machucar Piranha safada, gosta de apanhar Pede tapar na bunda até o dia clarear Então solta o play, dedeca, putaria vai rolar Me fode, me fode, vai, me fode filha da puta Bota na minha buceta, batendo na minha bunda Me fode, me fode, me fode Me fode filha da puta, bota na minha buceta Batendo na minha bunda, me fode, me fode Vai, me fode filha da puta, bota na minha buceta Batendo na minha bunda, me fode, me fode Me fode filha da puta, bota na minha buceta Batendo na minha buceta Olha só, olha só puta da voz do bozano Ela me olha e me perde de pão Tcha... Mãe, Ford Me fode, me fode Me fode, filha da puta Batendo na minha bunda Me fode, me fode, me fode filha da puta Bota na minha buceta, batendo na minha bunda Me fode, me fode, vai Dê no beat É só por nada